Isaías capítulo 51 e a partir do versículo 11 Isaías capítulo 51 a partir do versículo 11, diz assim a palavra de Deus Os resgatados do Senhor voltarão, entrarão em Sião com cântico, alegria eterna coroará sua cabeça Júbilo e alegria se apossarão deles, tristeza e suspiro deles fugirão Eu, eu mesmo sou quem a consola, quem é você para que tema homens mortais, os filhos de homens que não passam de relva E para que se esqueça, e para que esqueça o Senhor, aquele que fez você, que estendeu os céus e lançou os alicerces da terra Para que você viva diariamente, constantemente apavorada, por causa da ira do Senhor Que está inclinado a destruir, pois onde está a ira do seu opressor? Os prisioneiros encolhidos logo serão postos em liberdade Não morrerão em sua masmorra, nem terão falta de pão Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que agita o mar para que suas ondas rujam Senhor dos exércitos é o meu nome Pus as minhas palavras em sua boca e os cobri com a sombra da minha mão Eu, que pus os céus no seu lugar Que lancei os alicerces da terra E que digo a Sião Você é o meu povo Amém, queridos? Glória a Deus Esse texto nos ensina algo extremamente relevante para o momento que a gente vive O texto está se referindo ao momento em que o povo atravessava uma situação extremamente difícil O povo de Deus estava cativo Estava no cativeiro Estavam vivendo uma situação muito pior do que aquela que nós estamos vivendo hoje O povo havia sido privado de tudo o que eles eram e de tudo o que eles tinham Foram levados para o cativeiro E estavam no cativeiro há muito tempo Não estavam apenas há dois meses Além de estarem no cativeiro há muito tempo Eles não tinham perspectiva de sair do cativeiro Eles não viviam a expectativa que a gente vive hoje De que daqui a um mês, daqui a dois meses, no máximo três meses A gente já possa estar fora desse cativeiro, desse isolamento social Além de estarem privados de muito mais coisas Estavam privados há muito mais tempo E sem nenhuma esperança De que o cativeiro acabasse E quem era esse povo que estava passando por isso? O texto diz que era o povo de Israel Era o povo de Deus E a primeira coisa que eu quero que você entenda hoje à noite É de que o justo vai sim passar por tribulações Eu fico me perguntando agora Sabe como que estão sustentando as teologias Como que estão se sustentando as teologias Que afirmavam que o justo não passaria por aflições Uma das perguntas que eu mais ouço nos dias de hoje É, pastor, por que nós estamos passando por isso? Pastor, por que os filhos de Deus estão passando por isso? Queria deixar eu dizer uma coisa para você A Bíblia sempre nos advertiu Sempre nos orientou Que nós passaríamos por aflições Que dias escuros iriam chegar A Bíblia diz Preparai-vos Para quando chegar o dia mau Isso é uma verdade Isso é um princípio Era o povo de Deus que estava cativo E hoje tem muitas pessoas Tem muitos filhos de Deus Tem muitos justos Tem muitas pessoas que servem a Deus Que estão sendo afetadas por essa pandemia Seja na sua saúde Seja na sua vida financeira Seja na sua vida profissional Tem muita gente Muito servo de Deus Sendo afetado Só que a Bíblia tem uma resposta para isso Davi no Salmo 34, versículo 19 Ele tem uma revelação Da parte de Deus acerca disso Ele nos traz uma palavra De fé, de esperança, de certeza No Salmo 34 ele diz Muitas são as atribulações do justo Mas Deus os livra de todas Essa é a palavra do Senhor Essa é a promessa de Deus A diferença entre quem serve a Deus E quem não serve A diferença entre o justo e o ímpio Não é a ausência de tribulação Mas é o livramento de Deus No meio da tribulação Essa é a diferença Porque Deus tem uma aliança especial Com quem é o seu povo Isso está de Gênesis a Apocalipse Deus, Cristo morreu na cruz por todos Deus enviou o seu filho na cruz Para morrer por todos A Bíblia diz que o desejo de Deus É de que nenhum se perca Porém Há uma aliança especial da parte de Deus Para com aquele que decidiu Que escolheu Voluntariamente Por causa da cruz Fazer parte do povo de Deus O povo estava cativo por muitos anos E nesse período Eles chegaram a pensar Que eles nunca mais sairiam de lá do cativeiro E na verdade Esse é um dos pensamentos Que o inimigo Costuma Sabe usar É uma das coisas que o inimigo Sempre utiliza nos momentos de aflição Você está passando por uma enfermidade O inimigo vem e diz Você não vai passar dessa Você vai morrer Você não vai ficar bom Você está passando por um problema financeiro O inimigo vem e diz Você vai quebrar Você não vai se levantar A coisa vai piorar Esse é o papel dele Mas a palavra de Deus não diz isso Não é isso que está escrito na palavra Sabe Deus me trouxe aqui hoje a noite Para dizer para você Que isso é mentira Isso é mentira do diabo Que está colocando na sua cabeça Sabe que as coisas vão piorar ainda mais Que você não vai se levantar Que a tua saúde não vai ser restaurada Isso é mentira A Bíblia diz acerca do justo Que o justo Ele cai sete vezes Mas O Senhor O ajuda A levantar E eu quero profetizar O Senhor vai te tirar da situação que você está Sabe O Senhor vai curar a tua enfermidade O Senhor vai restaurar a tua saúde Ei Não se preocupa com a tua empresa Deus vai restaurar Ah pastor como eu não sei O impossível É apenas uma Das especialidades de Deus Quem é povo de Deus Descansa Há um Deus que luta por você Há um Deus que está com você No meio da crise Sabe Ele não prometeu Que nós não passaríamos por aflições Mas ele prometeu Que ele estaria conosco E é em cima disso Que Isaías Dá essa palavra O povo ainda estava lá Mas olha como que o texto começa A certeza que Isaías tem Ele diz Os resgatados Do Senhor Voltarão E não voltarão De qualquer jeito Ele diz Eles vão entrar em Sião Com um cântico Eles vão entrar Em Sião Com uma alegria eterna Sabe Com júbilo Sabe A tristeza E o espírito E o suspiro Fugirão deles Ei Deixa eu te falar uma coisa Há um tempo novo chegando Sabe Você vai passar Você vai vencer E nós vamos Sabe Nós vamos voltar A nos alegrar Nós vamos voltar A louvar Sabe Nós vamos voltar Para a casa de Deus Sabe A alegria Vai tomar conta Do nosso coração Cântico Nos nossos lábios Você precisa ter Essa certeza Que tudo isso Vai passar Como Isaías Tinha certeza Mesmo Sem ter Nenhuma perspectiva De fim do cativeiro Mas ele sabia Quem era o Deus Que era dono Daquele povo E isso dava Ele a certeza De que o povo Voltaria Essa é a palavra Para todo aquele Que tem ele Como seu Senhor Para todo aquele Que é considerado Justo Não pelas suas obras Mas pela obra De Cristo na cruz Ei Você vai voltar A sorrir Você vai voltar A louvar a Deus Você vai voltar A crescer Sabe A tua saúde Vai ser restaurada Você vai voltar A ver a glória De Deus Se manifestando Em todas as áreas Da tua vida Você pode estar passando Um momento difícil Como todos nós estamos Mas nós vamos voltar Ah Ah Nós vamos voltar Nós vamos voltar Porque tem um Deus Que cuida Que cuida de maneira Especial Do seu povo Nos versículos 12 e 13 Ele faz questão De deixar isso claro Ele diz Eu Eu mesmo Sou quem o consola É ele Quem está comigo E com você Nesse tempo Nos dias difíceis Sabe Ele não manda ninguém Ele não manda Não É ele É ele Você O povo dele Desfruta Do refrigério Do renovo Do fortalecimento Em tempos Difíceis E aí Ele nos faz Ele nos confronta Deus diz assim Quem é você Para que você tema Homens mortais Para que você tema Coisas mortais Quem é você Para esquecer Do teu Senhor Que te criou E fez-te viver Diariamente Até o dia de hoje Querido Essa palavra é muito forte Ele diz Ei Quem é você Para esquecer De quem te manteve Vivo até hoje E viver Diariamente Constantemente Apavorado Por causa Da ira Do opressor Que está inclinado A destruir Ele está dizendo Você está deixando Que esse problema Você está deixando Que essa luta Você está deixando Que essa dificuldade Te faça esquecer De quem te manteve Vivo até hoje Você está deixando Que essa dificuldade Financeira Momentânea Te faça esquecer De quem colocou Pão Na tua mesa Até hoje Ou você acha Que foi o teu trabalho Ou você acha Que foi a tua inteligência Ou você acha Que você viveu Até hoje Por causa da medicina Por causa da ciência Ei Você só chegou Até aqui Por causa dele E você vai Continuar avançando Por causa dele É isso que ele quer Que você entenda Quem é você Para esquecer Do teu Deus E achar Que essa dificuldade Que essa crise Que essa pandemia Vai acabar com tudo E viver apavorado Quem é você Ele diz Eu sou o teu Consolador O problema É passageiro A dor É passageira A crise É passageira Mas o nosso Deus Ele é eterno O amor O cuidado E o poder de Deus É eterno Todas as coisas Vão passar Mas a palavra dele Não passa E a promessa dele Para o seu povo É essa E ele desafia O seu povo A crer Ele desafia O povo A confiar Naquele que o havia Criado Naquele que o havia Sustentado Até ali Eu quero desafiar Você a crer Não deixe o medo Tomar conta Da tua mente Não deixe o desespero Tomar conta Do teu coração Há um Deus Que te sustentou Até aqui Há um Deus Que te livrou Até aqui Há um Deus Que te alimentou Até aqui E é o mesmo Deus Que está com você No meio Dessa crise Ele é o mesmo Essa crise Pode ter afetado Tudo Mas não afetou Os céus Não afeta Deus E no versículo 14 Ele diz Os prisioneiros Encolhidos Logo Serão postos Em liberdade Não morrerão Em sua masmorra Nem terão falta De pão Aquele que é Povo de Deus Você não vai passar Nenhuma necessidade Nesse tempo Porque a Bíblia diz Salomão O homem mais sábio Da história No final da sua vida Ele diz Fui moço E hoje sou velho Mas eu nunca vi Um justo mendigar O pão Não vai faltar Nada na tua casa Não vai faltar Nada pra tua família Porque há um Deus Que provê Há um Deus Que provê Há um Deus Que provê Aleluia Diz Eu sou O seu Deus Versículos 15 e 16 Versículo 15 Ele começa Com uma afirmação E termina O 16 Com uma afirmação Que elas se casam E revela aqui O que Deus quer Que você entenda Ele diz Pois eu sou o Senhor O seu Deus E no final Ele diz E você É o meu Povo Aleluia Você precisa entender O contexto A mensagem Que Deus está querendo Falar o teu coração Nessa noite Se você é povo De Deus Se a sua vida Está nas mãos De Deus Não importa O que venha Pela frente Você vai Sair do outro lado Não importa Você precisa entender Qual é o segredo Para você Sair do outro lado De uma tempestade Você precisa entender Qual é o segredo Para você sair vivo De uma cova Depois de uma noite Inteira com leões Você precisa entender Qual é o segredo De você sair vivo De uma fornalha Que foi aquecida Inúmeras vezes Sem que nem Cheiro de fogo Ficasse em você Você precisa aprender Esse segredo Deus deixa claro De quem ele é Para aqueles Que estão em suas mãos Não se apavorarem E possam descansar Independente Das circunstâncias Que estiverem vivendo Essa é a promessa De Deus A promessa de Deus É para o seu povo E aqui eu quero Aqui eu quero Desconstruir Mais uma mentira Do diabo A primeira É que ele faz questão De dizer que você Não vai sair Que você não vai vencer Que você vai sucumbir A outra mentira Do diabo É dizer que o cuidado E a proteção de Deus Estão sobre todos Mas não é isso Que a Bíblia diz A Bíblia diz Que há uma aliança Especial de cuidado De proteção De livramento De Deus Sobre o seu povo Apastou Quem é o povo de Deus São todos? Não Todo ser humano É criatura de Deus Porque foi criado Por Deus Mas João vai dizer Em João ele vai dizer Eu vim para os meus Mas os meus Não me receberam Mas a todos Quanto me receberam Deles o poder De serem feitos Filhos de Deus A saber A saber Os que creem No seu nome O povo de Deus É todo aquele Que decidiu Crer no sacrifício De Cristo na cruz E por crer Na morte dele Na cruz Morre para si mesmo E vive uma vida De acordo Com a vontade dele Cristo morreu A nossa morte Para que nós Pudéssemos viver A sua vida Aquele que vive De acordo com A vontade de Deus É esse Que a Bíblia diz Que é o povo dele Jesus olhou Em determinado momento E disse Por que vocês me chamam Senhor, Senhor E não fazem o que Eu vos mando O simples fato De alguém Chamar a Deus de Senhor Não faz de Deus O seu Senhor O simples fato De alguém Chamar a Deus de Senhor Não faz dele Povo de Deus O que faz de mim De você Povo de Deus É quando nós Decidimos viver Uma vida De acordo com A vontade dele É quando nós Entregamos o controle Da nossa vida Nas mãos dele É quando nós Não vivemos mais Para nós Mas ele passa A viver em nós Aí nós nos tornamos Seu povo Mas eu quero Mostrar na Bíblia Para você Alguns casos De grandes desafios Onde justos Foram atribulados Mas o Senhor Os livrou E Assim você Possa entender Qual foi o segredo Na vida desses homens Foi assim Com Sadraque Mesaque Abednego Em Daniel Capítulo 3 A Bíblia vai contar A história Desses três homens E a Bíblia diz Que eles foram Desafiados A se dobrar Diante de outros deuses E quando eles Não se dobraram Foram denunciados Para o rei São colocados Diante do rei Quando eles chegam Diante do rei Que o rei pergunta Se eles não vão Obedecer Eles respondem o seguinte E disseram ao rei Nabucodonosor Não necessitamos De te responder Sobre esse negócio Eis que o nosso Deus A quem nós servimos É que nos pode livrar Ele nos livrará Da fornalha de fogo Ardente Da tua mão Ó rei E se não Fica sabendo Ó rei Que não serviremos A teus deuses Nem adoraremos A estátua de ouro Que levantaste E aí eles são lançados Na fornalha de fogo Não satisfeitos A fornalha é aquecida Várias vezes E aí Quando eles estão lá No meio do fogo Olha o que que acontece Respondeu dizendo Eu porém Vejo quatro homens Soltos Que andavam Passeando Dentro do fogo Sem sofrer Nenhum dano E o aspecto O aspecto do quarto É semelhante Ao filho de Deus Então chegando Sinabuco Donozor A porta da fornalha De fogo ardente Falou dizendo Sadraque Mesaque Abednego Servos Do Deus Altíssimo Saí E vinde Então Sadraque Mesaque Abednego Saíram do meio Do fogo E reuniram-se Os príncipes Os capitães Os governadores E os conselheiros Do rei E contemplando Esses homens Presta atenção Viram que o fogo Não tinha tido poder Sobre os seus corpos Nem um só cabelo Da sua cabeça Se tinha queimado Nem as suas capas Se mudaram Nem cheiro de fogo Tinha sobre eles Aleluia Sabe Jesus não prometeu Te livrar da fornalha Mas ele prometeu Estar contigo Na fornalha Ele não te prometeu Te livrar da fornalha Mas ele te prometeu Te livrar Na fornalha Ele prometeu Estar comigo E com você Aquele Que serve A ele Aquele que vive Pra ele Quando nós olhamos Mais na frente Nós encontramos A história de Daniel A mesma história Daniel Foi desafiado A se curvar Diante da estátua Que o rei Havia construído Então Daniel Não se curva Os Os caluniadores De Daniel Que haviam armado Tudo Pra destruí-lo Pra matá-lo Denunciam ele Pro rei E o texto Diz o seguinte Então o rei Ordenou Que trouxessem A Daniel E lançaram Na cova Dos leões E falando O rei Disse a Daniel O teu Deus A quem tu Continuamente Serves Preste atenção Lá atrás Quando falamos De Sadraque Mesaque Abednego Ele diz Nosso Deus A quem nós Servimos Aqui O próprio Rei Está dizendo O teu Deus A quem tu Continuamente Serves O próprio Rei Até o rei Sabia Que Daniel Servia a Deus Ele te livrará Pela manhã Arromper do dia Levantou-se o rei Foi com pressa A cova dos leões Daniel Tinha sido lançado Na cova E chegando-se A cova Chamou Por Daniel Com voz triste E disse O rei A Daniel Daniel Servo Do Deus Vivo Dar-se-ia O caso Que teu Deus A quem tu Continuamente Serves Tenha podido Livrar-te Dos leões Então Daniel Falou ao rei Ó rei Vive para sempre O meu Deus Aleluia O meu Deus O meu Deus Enviou O seu anjo Fechou a boca Dos leões Para que não Me fizessem dano Por quê? Por quê? Foi achada Em mim Inocência Diante dele E também Contra ti Ó rei Não tenho Cometido Delito Algum A vida De obediência E fidelidade De Daniel Foi que livraram Daniel Na cova Dos leões E aí E aí Vem a parte Que Deus Me perdoe Mas que Para mim É Olha o que Diz o restante Do texto E ordenou E ordenou O rei E foram Trazidos Aqueles homens Que tinham Acusado A Daniel E foram Lançados Na cova Dos leões Eles Seus filhos E suas mulheres E ainda Não tinham Chegado Ao fundo Da cova Quando os leões Se apoderaram Deles E esmigalharam Todos os ossos Você está Querido Você precisa Entender Você precisa Entender A diferença Entre quem Serve a Deus Continuamente Entre quem Pertence a Deus Entre quem É povo De Deus E quem Não é Deixa eu te fazer Algumas perguntas Aqui para te ajudar A entender Deixa eu te fazer Algumas perguntas Para te ajudar A entender Tinha cova Para Daniel Sim ou não? Sim E para os seus Acusadores? Também Tinha leão Na cova de Daniel Sim ou não? Sim Tinha leão Na cova Dos acusadores? Sim Daniel foi Pelo menos Arranhado Pelo leão? Não E os seus Acusadores? Não deu tempo Nem chegar no chão Daniel servia A Deus? Sim A Bíblia diz Que continuamente Não somente Quando o sapato Apertava Como dizia Minha mãe Daniel servia A Deus Continuamente Os acusadores Serviam a Deus? Não Uau O que faz A diferença? O que que fez A diferença? Não foi a cova Presta atenção O que fez A diferença Não foi a cova O que fez A diferença Não foram os leões O que fez A diferença Foi o fato De Daniel Assim como Sadraque Mesaque Abednego Serem servos Do Deus Altíssimo Ei Deixa eu te falar Uma coisa Se você serve A Deus Verdadeiramente Não tem cova Não tem fornalha Não tem vírus Não tem nada Que vai te parar Não tem nada Que vai te destruir Segredo Segredo Tinha cova Tinha leão Tudo que tinha Para Daniel Tinha também Para os seus acusadores A diferença Era que Daniel Servia a um Deus Que os acusadores Não conheciam Deixa eu te falar Uma coisa Não é a gravidade Do problema Não é a gravidade Da dificuldade Que vai definir Se você vai sobreviver Ou não Não é a gravidade Dessa enfermidade Que vai definir Se você vai sobreviver Ou não É o fato De se você É povo dele Ou não Se você serve A ele Continuamente Ou não Se você pertence A ele Ou não É a presença Dele na nossa vida Que faz a diferença Isaías não somente Sabia Mas ele cria Nessa verdade Porque mesmo O povo Estando no cativeiro Ele já tinha Certeza De que o povo Voltaria Por que Que ele tinha Certeza Porque ele sabia Quem era o dono Daquele povo Ele já olhava O futuro Como se fosse O presente Como algo Que já havia Acontecido No meio Do cativeiro Isaías Ele começa A fazer algo Que é o que Eu creio Que todo cristão Todo filho de Deus Deve fazer Num momento de crise Ele já começa A focar no futuro E não no presente A Bíblia diz Que o cristão Ele vive Pela fé O que que é a fé É a certeza Das coisas Que esperamos Porém Coisas que nós Não vemos Deixa eu te falar Uma coisa Cristão não vive No presente Vive no futuro Filho de Deus Não vive no presente Vive no futuro E quando as coisas Não existem Ele ora E o Deus Que traz a existência Coisas que não existem Faz acontecer Tira os teus olhos Do que você está vendo E coloca os teus olhos Em tudo aquilo Que o teu Deus Pode fazer Começa a declarar Com a tua boca O que vai acontecer Depois dessa crise Começa a declarar Como vai ficar Tua empresa Começa a declarar Como vai ser Tua ministério Começa a declarar Como vai ser Tua igreja Começa a declarar Como vai ficar Tua vida financeira Isaías diz Eles vão voltar Sorrindo Sabe Eles vão voltar Com cânticos De alegria Sabe O Salmo 126 Que vai falar O momento que o povo Sai do cativeiro A Bíblia diz Que eles vêm Como que sonham Sabe Eles vêm louvando Eles vêm adorando Eles vêm glorificando Porque eles sabiam Que grandes coisas Estavam para acontecer Se ele tivesse Focado no presente Isaías não diria isso Ele estaria murmurando Reclamando Como a maioria Das pessoas Que não conhecem Que não tem visão De futuro fazem Deixa eu te falar Uma coisa Só pensa no futuro Quem tem fé Só pensa no futuro Quem tem fé Só planeja futuro Antes dele chegar Quem tem fé Eu tenho planejado Tantas coisas Para depois da pandemia Porque eu sei Que Deus vai nos colocar lá Eu sei que Deus Tem grandes coisas Para fazer No nosso meio Ele é soberano Só pensa no futuro Quem tem fé Quem tem fé Olha para o que vem E não para o que tem Eu vou repetir Quem tem fé Olha para o que vem E não para o que tem Sabe Quem crê Não perde tempo Se preocupando Sabe Quem crê Não perde tempo Com medo Não fica perdendo O sono Com o que está acontecendo Quem crê Perde sono Planejando O que vai fazer Depois que o problema Passar É isso que você Precisa fazer Porque ele tem a certeza O que é a fé É a certeza É a convicção Mesmo que ele não veja ainda De que isso vai passar E nós vamos viver Os melhores dias Das nossas vidas Em Deus Tem que ter fé Tem que olhar para o futuro Quem crê Já começa a se preparar Para crescer Quem crê Já começa a se preparar Para avançar Quem crê Já começa a se preparar Para prosperar ainda mais Sabe Quem não crê Presta atenção querido Quem não crê Se prepara para morrer Quem não crê Se prepara para quebrar Mas quem crê Se prepara para vencer Quem crê Se prepara para prosperar Porque a fé Te prepara sempre Para o melhor O medo Te prepara sempre Para o pior Ou você nunca viu isso A pessoa com medo Ela se prepara sempre Para o pior As vezes a pessoa Está com a gripe Chama meus filhos A pessoa com medo Com gripe Chama meus filhos Que eu quero me despedir deles A pessoa que tem fé Já no leito de morte Chama meus filhos Que eu quero que eles Preparem algumas coisas Para quando eu sair daqui Porque eu vou sair daqui Porque eu vou me levantar Ei O medo te prepara Sempre para o pior Mas a fé te prepara Sempre para o melhor E eu quero declarar Que é a fé Naquele Deus Que te trouxe até hoje É a fé nesse Deus Que não te deixou perecer Até hoje Que vai te dar força E você já vai começar A planejar Grandes coisas Grandes projetos Para quando tudo isso passar Eu quero encerrar Eu quero encerrar contando A última história Bíblica é claro De alguém que Assim como Daniel Sadraque, Mesaque, Abednego Viveu algo Semelhante Paulo No livro de Atos Capítulo 27 Está sendo levado Como prisioneiro Para Roma E no meio da viagem Eles pegam Uma tremenda tempestade E eles já Todos já tinham certeza Que iam morrer Que não ia escapar ninguém Aí o texto diz o seguinte Atos 27 A partir do 22 Mas agora Recomendo-lhes Que tenham coragem Pois nenhum de vocês Perderá a vida Apenas o navio Será destruído Pois ontem à noite Apareceu-me Um anjo de Deus A quem pertenço E a quem Adoro Numa outra tradução Diz a quem Pertenço E a quem eu sirvo Dizendo-me Paulo Não tenha medo É preciso que você Compareça perante César Deus Por sua graça Deu-lhe as vidas De todos os que estão Navegando com você Assim Tenham ânimo Senhores Creio Em Deus Que acontecerá Do modo Como Me foi Dito Paulo Ele recebe A palavra De Deus Através Do anjo Ele não Via nada Ele não Via terra Para nenhum lado Ele não Estava vendo Nada Ele só Tinha uma Palavra E ele chega Para todos Do navio Ele diz Ei Não vai se Perder nenhum Ontem à noite Um anjo Do Deus A quem eu Sirvo A quem eu Adoro A quem eu Pertenço Veio e me Disse E eu Confio E eu Confio E eu Confio E eu Confio Que vai Acontecer Exatamente Como foi Dito É isso Que Paulo Diz É disso Que eu E você Precisamos Nesse Momento Nós Precisamos Confiar Em tudo Aquilo Que está Escrito Nós Precisamos Confiar Sabe Que o nosso Deus É maior Do que Qualquer Peste Que o nosso Deus É maior Do que Qualquer Crise Que o nosso Deus É maior Do que Qualquer Necessidade Financeira Que o nosso Deus É maior Do que Qualquer Coisa Que possa Se levantar Contra Minha Contra Você Foi assim Com o povo De Israel Durante Quarenta Anos No deserto A Bíblia Diz Que o povo Durante Quarenta Anos Não faltou Comida Não faltou Água Não faltou Proteção Durante O dia No sol Escaldante A nuvem Estava lá Protegendo Durante a noite No frio Congelante A coluna De fogo Estava Atrás Aquecendo Aí a Bíblia Diz Que A maioria Morreu No deserto Não foi Por falta De cuidado Não foi Por falta De provisão Porque você Não vê Em nenhum Momento Da caminhada No deserto Faltar alguma Coisa O povo Não morreu De fome O povo Não morreu De sede O povo Não morreu De calor O povo Não morreu Sabe De frio O que matou O povo No meio Do deserto Foi a Incredulidade A incredulidade A incredulidade Impediu o povo De herdar a terra prometida Só tem uma coisa Que pode te fazer Perecer No meio Dessa tempestade É a tua Incredulidade Se você Vai ter fé Ou se você Vai ter medo É o que vai Definir Se você Vai passar Do outro lado Ou não Agora nós Vimos que Todas Essas promessas Todos Esses livramentos Tanto na vida De Sadraque Mesaque Abednego Na vida De Daniel Na vida De Paulo Na vida Do povo No deserto A Bíblia Deixa muito Claro Que foi Provisão De Deus Livramento De Deus Cuidado De Deus Para o Seu Povo Eu tenho Dois desafios Para você Hoje à noite O primeiro Deles É para você Que já faz Parte do Povo De Deus Você Que já Entregou Sua vida Para Ele Você Que já Sabe Já tem A sua vida Nas mãos Dele Deixa eu te falar Uma coisa Não Tenha Medo Não Deixe o medo Subjugar a sua fé Não deixe o que você está vendo Te impedir De crer naquilo que você ainda não vê Não deixe O que você está vivendo Te fazer esquecer Do Senhor Que te trouxe até aqui O Senhor não te trouxe até aqui Porque Foi tudo fácil até aqui Não Foi o poder Foi o amor Foi a graça Foi a misericórdia Dele Que te trouxe até aqui E esse mesmo poder Essa mesma graça Essa mesma misericórdia É o que vai te levar A passar do outro lado Você só precisa crer Você só precisa confiar Você só precisa descansar Se você faz parte do povo dele Descanse Descanse nele Mas eu tenho um outro desafio Talvez hoje você entendeu Que nem todo mundo É povo de Deus O povo de Israel O Israel O escolhido de Deus São aqueles que decidiram Aceitar a Jesus Como Senhor e Salvador Das suas vidas A Bíblia inteira Fala sobre isso Se você nunca fez isso Se você nunca tomou Essa decisão Hoje você tem a oportunidade De se tornar parte Do povo de Deus E passar também A ter Essa aliança especial A teu favor A ter a promessa Todas as promessas De Deus De cuidado De proteção E de livramento Sobre a tua vida De provisão Sobre a tua vida Você pode mudar Essa realidade A partir de hoje Você pode passar A fazer parte Da família de Deus A partir de hoje Recomeçar uma vida Com Ele No comando Da tua vida Não é o fato De você dizer Senhor, Senhor Que torna Ele O Senhor da tua vida Mas é quando você Decide fazer Tudo que Ele manda Eu sempre digo Que a minha conversão Eu comparo A minha conversão Ao dia em que Antes dela Eu andava de bicicleta Com Deus na garupa E eu era o condutor Eu cria em Deus Eu dizia que eu cria em Deus Eu dizia que eu cria na Bíblia Eu dizia que Deus Era o meu Senhor Mas na verdade Ele não era O Senhor da minha vida Era eu mesmo Porque era eu Que conduzia a minha vida De acordo com o que eu achava Como eu achava No dia que eu entendi O que era ser parte Se tornar filho de Deus Se tornar povo de Deus Eu desci da bicicleta Coloquei Deus no comando E eu fui pra garupa Eu disse Senhor A partir de hoje Quem está no comando Da minha vida É o Senhor É o Senhor Quem decide Pra onde eu vou Quando eu vou Como eu vou Se eu vou Se eu não vou A partir de hoje O comando da minha vida Pertence ao Senhor A partir daquele dia Ele começou A ser verdadeiramente O meu Senhor E o meu Salvador E daquele dia Pra cá Queridos Coisas extraordinárias Aconteceram na minha vida Que só Ele poderia fazer Eu jamais poderia viver O que eu vivi E o que eu vivo Se eu não tivesse entregue A direção O comando A autoridade O senhorio Da minha vida Nas mãos do Senhor Só quando nós tomamos Essa decisão Nós recomeçamos Uma nova vida A Bíblia diz que Quando você Converte Quando você entrega Sua vida a Cristo A Bíblia diz que É um novo nascimento É um novo nascimento Você começa a viver Uma nova vida E é isso que Ele tem Pra você Só há uma maneira De você ter a certeza Que o cuidado De Deus Vai estar sobre a sua vida É você se tornar Povo dEle Eu quero te fazer Esse convite Hoje à noite Se você está Nos acompanhando E você deseja Recomeçar hoje Uma vida Só que a partir de hoje Com Deus no controle De tudo na sua vida Escreva aí Eu quero recomeçar Pode escrever Eu quero recomeçar A nossa equipe Está colocando aí Um formulário Você vai clicar Nesse formulário Vai preencher E nós vamos entrar Em contato com você Já amanhã Pra te ajudar A recomeçar Essa vida E a partir de hoje A partir do momento Que você decide Recomeçar uma vida Com Ele no controle Você passa a fazer parte Da família de Deus Do povo de Deus E todas as promessas E todo o livramento Que nós vimos aqui Que Ele deu na vida Sadraque, Mesaque, Abidinego Na vida de Daniel Na vida de Paulo Na vida do seu povo Também vai te alcançar A escolha é sua Ser ou não ser Povo de Deus A escolha é sua Ele deu a vida de Cristo Pra que todos Se tornassem seu povo Mas Ele também Nos deu a liberdade De escolher Se nós queremos Vamos ou não Fazer parte do povo Dele Há uma aliança Especial Dele Pra com o seu povo Dê a direção Da sua vida Pra Ele A partir de hoje Se esse é o desejo Talvez você está afastado Você quer se reconciliar Ah pastor Um dia eu servi a Deus Continuamente Como esses homens Que o Senhor citou Mas eu me afastei Deus está te chamando De volta Somente uma vida Na presença de Deus Somente uma vida De serviço Contínuo a Deus Nos dá a garantia Do cuidado Contínuo de Deus Volta Volta Talvez Deus Marcou Essa pandemia Só pra te trazer De volta Pro colo dEle Para de sofrer Para de lutar Contra Deus Essa não é a vida Que Deus tem pra você Esse não é o caminho Que Deus tem pra você Você já experimentou Você já experimentou Sabe Você não esqueceu É impossível Esquecer Quando nós experimentamos A presença dEle Volta hoje Recomeça Deus é um Deus De recomeços O próprio Deus Recomeçou Quando Ele decidiu Acabar com a humanidade E recomeçar novamente Com Noé E a sua família Não faz vergonha Recomeçar A Bíblia diz Que mais importante Do que o início É o fim De todas as coisas Não importa Se você começou bem Se você caiu Se você falhou Não O que importa É como você vai Terminar os seus dias Mais importante Do que o início É o fim De todas as coisas Então se você Está me ouvindo É porque você Ainda está vivo Se você ainda está vivo A tua vida A tua vida Hoje começa Uma nova história A partir de hoje As mãos Do Senhor Estão sobre a sua vida A partir de hoje Os anjos do Senhor Estão acampados Ao teu redor E eu quero declarar Que não vai faltar Pão na tua casa Não vai faltar Nada na tua família Praga nenhuma Vai chegar A tua casa Mal nenhum Vai te alcançar Porque hoje Você escolheu Você decidiu Fazer parte Do povo de Deus Pai em nome de Jesus Eu quero te louvar Eu quero te glorificar Por essas vidas Que decidiram recomeçar Que decidiram se tornar Teu povo Nessa noite Aleluias Que o teu Espírito Cele essa decisão Agora Que o teu Espírito Cele essa escolha E eu quero declarar O cumprimento De todas as promessas Do Senhor Todas as promessas Que o Senhor tem Especificamente Para o teu povo Senhor eu quero declarar Que a fé Daqueles que já fazem Parte do teu povo A fé deles Está sendo restaurada Nessa noite O medo Está dando lugar A fé Aleluias Em nome de Jesus Que essa palavra Possa gerar Os frutos Que o Senhor Planejou Que gerassem Nesta noite Aleluias Durante esse louvor Querido ore Durante esse louvor Adore Durante esse louvor Entregue a sua vida Para Ele Durante esse louvor Renova a tua aliança Com Ele Diga eu sou o teu povo Eu sou o teu Deus Oh aleluias 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 Decida que você vai servir Você vai servir a Ele Continuamente Estás aqui Não foi a cova Não foi a cova Não foram os leões Foi a presença de Deus Na vida de Daniel Que fez a diferença Não foi a fornalha Foi a presença de Deus Na vida de Sadraque Que mezaica de Deus Estás aqui Operando milagres Decida Ser povo Dele O justo passa Por tribulações Mas o Senhor O livra de todas O Senhor 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 Deus está te ajudando Apostou Eu estou sem força Para me reconciliar Receba a força Agora do Espírito Santo Deus de milagres O Senhor O Senhor está te ajudando O Senhor O Senhor está te ajudando A se levantar Luz da escuridão Meu Deus Esse é quem tu és Aleluia Oh Deus de milagres Deus de promessa Caminho no deserto Adore Luz da escuridão Meu Deus Adore Esse é quem tu és Renova a tua aliança com Ele Renova Oh Deus de milagres Deus de promessa Caminho no deserto Luz da escuridão Meu Deus Esse é quem tu és Esse é o meu Deus Deus de milagres Deus de promessa Caminho no deserto Luz da escuridão Meu Deus Esse é quem tu és Deus de milagres Deus de promessa Caminho no deserto Luz da escuridão Meu Deus Esse é quem tu és 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 Deus me trouxe hoje à noite na sua casa Deus me trouxe hoje à noite na sua casa Pra dizer pra você Não esqueça de quem Ele é Não deixe o medo de fazer esquecer de quem Ele é Deus de aliança Deus de promessa Caminhos do deserto Luz na escuridão Provisão em dias de escassez Proteção em dias de dificuldade Salvação em dias de perdição Não esqueça quem Ele é Não esqueça que você é povo dEle Não esqueça que você pertence a Ele Não esqueça das promessas dEle Sobre a sua vida Creia, tão somente creia Creia Se você é povo dEle Há uma promessa sobre a sua vida E essa promessa vai se cumprir Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus E pra glória do Seu nome Aleluia Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Eu quero agradecer a você Quero louvar a Deus pela sua vida Eu quero dar uma palavra de gratidão a você Que é colaborador desse ministério Você que é membro Que é filho da comunidade Batista Vida E que tem Mesmo em dias difíceis Feito aquilo que a palavra diz Tem continuado Honrando ao Senhor Com os teus dízimos e as tuas ofertas Eu quero te agradecer Porque Deus tem te usado De maneira extraordinária E eu quero te dizer uma coisa Presta atenção A igreja tá fechada Mas os céus não estão fechados Então a tua obediência Continua gerando o cumprimento Das promessas de Deus Sobre a sua vida É com a tua fidelidade Que nós temos conseguido Sabe manter os compromissos A maior parte dos compromissos Da igreja em dia Por causa da sua fidelidade E aqui vai a minha palavra de gratidão a você E eu tenho certeza Se em dias Se em dias normais Deus já abençoa A minha tua fidelidade Imagina Quando ela acontece em dias difíceis Ah Você não tem noção Do que você vai colher Essa semente Ela não vai prosperar normal Essa semente Ela não vai multiplicar De maneira normal Não espere Essa semente Ela vai multiplicar De maneira Extraordinária Na sua vida Creia nisso Grandes testemunhos Nós vamos ouvir Ela é uma surprengua Ela é uma surprengua Obrigado.